E olha só, mais uma reclamação de moradores que ligaram aqui na nossa redação para pedir ajuda. Hoje o caso que vamos mostrar é reincidente. Em julho do ano passado, nós mostramos a situação do lixo que se acumula na Avenida do Linhão, região norte aqui de Rio Preto. Na época o problema foi resolvido, mas acompanhe agora como está essa situação novamente. A Avenida Antônio Antunes Júnior, conhecida como Avenida do Linhão, é uma das mais importantes da região norte de Rio Preto. E mesmo assim, parece um lugar abandonado. Encontrar lixo jogado no canteiro central é tarefa bem fácil, afinal ele está espalhado em vários pontos. Um deles está na frente da casa da dona Maria da Conceição, que não consegue mais conviver com o problema. Não cheiro, rato já entrou dentro de casa, eu chamo escorpião esse dia na calçada. A situação não é nova. Em julho do ano passado, nós mostramos o mesmo problema. Na época da reportagem, ele foi temporariamente solucionado. Depois disso, tudo voltou a ficar como antes. Seu Mariano disse que os funcionários da prefeitura recolhem o lixo poucas vezes no ano. Você vê de três em três meses aí, a máquina vem e montua. Se os moradores tentam proteger o local, muitas vezes são ameaçados por quem suja a avenida. As pessoas que jogam de dia, a gente vai falar com eles, eles falam assim, o terreno aqui é público, está abandonado mesmo. O acúmulo de lixo pode trazer outro problema sério para a população que vive aqui perto da avenida do Linhão. Com a temporada das chuvas, um local como esse aqui pode se tornar ambiente ideal para a reprodução do mosquito da dengue. Com certeza vai aumentar. Até agora, nós não tive, eu e não, não vi pernilongo ainda. Mas agora com a chuva, hein? Bom, e em nota, a prefeitura de Rio Preto informou que esse local que acabamos de mostrar na reportagem, a limpeza é feita com frequência e que funcionários, nos próximos dias, vão novamente fazer a retirada do lixo. Agora, o que precisa ser destacado é que a situação do jeito que está é porque, infelizmente, as pessoas também não têm consciência e jogam lixo em local totalmente inadequado. E essa é uma situação que a gente já mostrou várias vezes aqui no Televerdade. Porque próximo dali, existe um ponto de apoio que é justamente para receber todo esse lixo. Agora, quem está jogando entulho ali, provavelmente não gostaria de ver essa cena na frente de sua casa. Isso é uma questão, na verdade, de educação. Quem for flagrado jogando lixo em terrenos baldios e calçadas, pode ser multado em até 3.800 reais. Essa é uma legislação municipal. Então, a prefeitura precisa começar a fazer esses flagrantes e começar a aplicar esse tipo de multa para ver se realmente essa situação muda. Porque do jeito que está, realmente é complicado viver diante de uma situação dessa. E aí, nesse local também que nós mostramos, existe um restaurante bem em frente, existe uma pizzaria. Agora, as pessoas vão nesses locais e ver uma cena como essa realmente não dá. Agora, nós temos outras reclamações que nós estamos produzindo. Pessoas que já ligaram aqui na nossa redação e nos próximos dias nós vamos mostrar aqui no Televerdade.